Glória a Deus, graças ao Pai e igreja, boa noite para todos, amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial e poderosa, amém? Pode-se assentar vocês, hoje mais um dia de oração, nós estamos ainda aí dentro da campanha Pão da Revelação, uma campanha fortíssima de libertação, de cura, algo para a gente receber de Deus, e hoje novamente tem aquele trocadilho, vocês que estão aqui agora nos assistindo pelo Youtube, já assistiu uma oração ontem, vocês estão aqui na igreja, foi postado agora um vídeo, troca, quando você chegar em casa, você não precisa fazer a oração de a qual entrou no canal, deixa para fazer amanhã, e o pessoal vai inverter, os irmãos já sabem disso. Preste bem atenção, meu irmão, eu vou já pedir aí o pastor Denis, a Nayara, que vai entregar o pão para você, o suco de uva, você pega, segura aí, pode ficar sentado por enquanto, daqui a pouco eu falo o pessoal ficar em pé, mas já vai pegando aí, tá bom? Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, você que está na página do Facebook, siga a página, curta, compartilhe, tá, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, né, para a vida de cada um de vocês, chame pessoas para vir participar desta campanha, porque vai ser abençoadíssima em nome de Jesus, tá, pode distribuir lá, passou, pode ir, os irmãos aí do, da internet, do YouTube, do Facebook, já pegue aí o pão, pegue aí o suco de uva ou a água, não sei como é vocês estão usando aí, tá, esperar os irmãos aqui da igreja pegar, todo mundo vai marcando joinha, vai marcando gostei, vai deixando like, já já nós teremos uma palavra aqui também, com o irmão Fernando, vai trazer uma palavra para vocês, inclusive quem vai fazer a oração aqui conosco no Facebook, no YouTube, fica até o final do vídeo, tá, mesmo quando finalizar, essa é a primeira parte da oração, fica até o final para você acompanhar a palavra de Deus, através da vida do Fernando, tenho certeza que sua alma vai ser edificada de uma forma especial e toda poderosa, tá, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, enquanto vocês vão pegando o pão aqui, o suco de uva, no mês que vem, bem provável no dia 10 do próximo mês, tá, bem provável, mas eu vou estar avisando aí agora, todos os cultos eu vou falar, Deus colocou no meu coração há algum tempo e foi ministração lá no Rio de Janeiro sobre humilhação, eu vou entrar num propósito de genjum e de oração durante 10 dias, no mês que vem, novembro, e serão 10 dias de genjum e oração que eu vou fazer só na água o genjum, para que pastor? Para a gente vencer a humilhação, houve uma fase da minha vida que ministerialmente e financeiramente estava muito ruim, e eu estava já de saco cheio, tanta humilhação, devendo muito, passando necessidade, carro quebrado, sim, terrível, 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 terrível. E eu falei para o senhor, senhor, o senhor muda a minha história ou não dá, vou procurar outra coisa para fazer da vida. E aí eu levantei esse propósito, foi um altar de oração, inclusive lá no canal tem um vídeo, no dia que eu e a pastora subir o Monte Serrinho ali, para entregar o genjum, depois eu vou até resgatar esse vídeo e vou colocar no YouTube, mas entregando o genjum lá. Foi muito forte, questão de 4, 5 meses depois, Deus começou a fazer grandes milagres na nossa vida. E um dos milagres foi o canal do YouTube nosso começar a viralizar os vídeos e muita gente, muita visualização. Aí alavancou muita coisa, outras coisas destravaram, foi muito forte. Porque eu tinha tido uma experiência de revelação e também de sonho. Humilhação. Uma irmã orou por mim e falou, eixo da humilhação. Foi muito forte. Depois eu tive um sonho, e é isso que eu vou contar. Domingo agora, próximo domingo, eu vou contar tudo isso para vocês aqui no culto. Vou estar gravando para apostar também para os irmãos da internet estar acompanhando. E vou trazer uma pregação sobre isso, para romper com a humilhação. Aí seja em que área da sua vida você se sente humilhado. Talvez é na vida amorosa, talvez é na vida financeira como eu. Talvez é na saúde ou uma enfermidade, doenças, não sei. Nós vamos sair desse lugar de humilhação. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Então, prepare o seu coração para você entrar nesse propósito também. Tá bom? Vamos ficar de pé. Quem está aí em casa, pegue o pão. E vamos orar. Repita assim comigo, ó. Senhor Jesus, neste momento, eu coloco agora, na Tua presença, a minha vida. Em mais esse dia de oração, de campanha, eu te peço, Jesus, revela-me a Tua glória, a Tua luz, a Tua luz, a luz que brilha na escuridão. Senhor, revelação significa trazer aquilo que está que está oculto, que está escondido, que está escondido e expor, trazer o que está em trevas para a luz. E neste momento, eu quero que o Senhor traga para a luz tudo aquilo que está na minha saúde, seja ela física, emocional, psicológica, o que tiver sustentando, fortalecendo enfermidades e doenças. E até mesmo, aquelas doenças que não têm sintomas. Mas Senhor, eu te invoco, vem, porque o Senhor é Jeová Rafa. Senhor, quando eu comer deste pão, eu declaro a vida de Deus, se manifestando em mim, para curar a pele, a carne, os ossos, os nervos, juntas, articulações. E qualquer órgão do meu corpo que se encontre enfermo. A minha alma, emoções, sentimentos negativos, pecaminosos, pensamentos ruins, de tristeza, de solidão, de desistência, toda ferida na alma, traumas, frustrações. Senhor, eu declaro que toda força espiritual, negativa, por trás disso, vai sair. E é agora. Doenças da mente. Eu quero que o Senhor arranque isso com a Tua mão forte. E declaro, se estas doenças foram geradas pelo histórico familiar de maldição, ou até mesmo o que a ciência diz, predisposição genética, herança genética, não importa, porque eu não aceito esta herança de enfermidade e de doença. também não aceito, se é algo gerado por encantamentos, por feitiços, por trabalhos, que a glória de Deus venha destruir todo este mal. Senhor, quando eu comer deste pão, o que estiver amarrando a minha vida amorosa, trabalhando contra, para eu não ser feliz com ninguém, para eu viver um histórico de fracasso, de frustração, de decepção, de traição, de violência, de abusos, Senhor, seja o que for, que influência maligna que seja que está atuando na minha vida amorosa, se foi gerada por inveja, obras geradas por pessoas que enviaram uma praga contra a minha vida, ou coisas que eu mesmo pelas iniquidades, pelos pecados, pela imaturidade, estou desenvolvendo, gerando, eu quero agora que tudo que está por trás, fortalecendo este mal, para mim não ser feliz na vida amorosa, eu quero que isso saia agora da escuridão, das trevas, tudo que estiver escondido é para ser manifestado, agora, para ser destruído, e ir embora, porque eu estou profetizando que ao comer deste pão, o pão da vida, eu comerei da vida de Deus, que trará para a minha vida amorosa, felicidade, amor, porque Jesus, o nosso Deus, é amor, Senhor, também declaro, quando eu comer deste pão, eu estou declarando o que tiver escondido, bloqueando, dificultando, amarrando os meus caminhos, na vida financeira, portas fechadas, caminhos, amarrados, obstruídos, Senhor, miséria, falência, pobreza, acúmulo, de dívida, chega, eu não quero isso mais, na minha vida financeira, eu quero declarar, seja destruído, todo o mal, que tranca, que amarra, e que impede, as portas se abrirem, financeiramente, seja, no meu trabalho, na profissão, empresa, causas, sonhos, e projetos, que eu tenho, para a minha vida financeira, o que te vem impedindo, é para se manifestar, e ir embora, destruído, derrotado, Senhor, quando eu comer deste pão, eu estou declarando, também, nesta consagração, que a minha família, está sendo alcançada, todos, da minha família, que estão presos, nas trevas, nos vícios, prostituições, idolatria, feitiçaria, encantamentos, na vida do crime, na obra, de engano, Senhor, todo o histórico, que se repete, dentro da minha família, eu estou falando, de coisas, que aconteceu, com os antepassados, e está se repetindo, nesta geração, na vida amorosa, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, maldições, repetitivas, e isso mostra, um espírito, ou uma influência, geracional, tem passado, de geração, em geração, eu quero declarar, que tudo isso, e mesmo algo, que eu não citei, mas está atuando, na minha família, talvez, que eu não saiba, eu quero, que o meu Deus, que sabe todas as coisas, revele, trague para a luz, para ser destruído, porque a luz, destrói, dissipa, todas as trevas, quando eu comer, deste pão, eu estou declarando, no mundo espiritual, que eu, e minha casa, que eu, e minha família, serviremos ao Senhor, porque este pão, é o pão, é o pão da revelação, é o pão da vida, Jesus, vem, com a tua luz, e destrua, todas as obras, das trevas, em nome, de Jesus, amém, você já sabe, você vai pegar o pão, vai mergulhar ele, dentro desse suco, ou da água, e vai comer, coma, quem quiser beber, o resto do suco, beba, a água, quem está em casa, isso, feche seus olhos, e comece a orar, comece a profetizar, comece a liberar, palavras, que expressam, um desejo, esses dias atrás, eu preguei aqui, que o sentido original, da palavra, oração, ou súplica, é um desejo, é um desejo, que você, expressa, com palavras, e a pergunta, que eu te faço é, o que é que você, está desejando, nessa campanha, o que é que você, está desejando, de receber de Deus, para a tua vida, fale com ele, nesse momento, Espírito Santo, de Deus, eu quero apresentar, cada homem, cada mulher, Senhor, que está aqui, neste momento, tantos, que estão aqui, presencial, como aqueles, que nos acompanham, pelo Facebook, pelo Youtube, toca, toca ele, toca ela, agora, traz, traz, a manifestação, da tua luz, traz, a manifestação, do teu poder, agora, e vai tocando, essa pessoa, o que está, por trás, dessa enfermidade, dessa doença, que às vezes, essa pessoa, vai no médico, faz exame, o exame, não dá nada, ou até consta, alguma coisa, no exame, aí faz o tratamento, que não resolve, que não adianta, aí tem os remédios, que, são apenas paliativos, que não curam, nós sabemos, que aquilo, que é impossível, para os homens, para Deus, não é, nós servimos, a um Deus, que ele é, Rafa, Jeová, Rafa, o Deus, que sara, o Deus, que cura, vem Senhor, e toca, essa pessoa, para curá-lo, removendo, agora, tumores, nódulos, caroço, hérnias, cistos, bactéria, alergia, atrofia, câncer, dores, que essa pessoa, sente meu pai, que essas dores, desapareçam agora, dores de cabeça, dor na nuca, dor no ombro, dor nos pés, nas pernas, dores nas costas, na coluna, vai tocando Senhor, e vai curando, essa pessoa agora, vai tocando, e vai curando, esse homem, essa mulher agora, como nós citamos, no primeiro momento de oração, doenças da alma, toda tristeza, toda angústia, solidão, depressão, ansiedade, nervosismo, pânico, medo, pavor, desespero, desesperança, desejo de morte, de sumir, de desaparecer, problemas psicológicos, alzheimer, parque, suisteria, escrisofrenia, bipolaridade, demência, vai tocando Senhor, e arranca agora Senhor, todo mal, e qualquer enfermidade, que eu não citei o nome aqui, mas esse homem, essa mulher, está citando, neste momento Senhor, e talvez, essa doença, que foi gerada, na feitiçaria, nos encantamentos, na bruxaria, demônios, que foram pagos, que receberam, uma ordem, que nós damos agora, solta, essa pessoa agora, solta ele, solta ela agora, perca a tua força, perca a tua influência agora, declaramos cura, seja tocado agora meu irmão, seja tocado agora minha irmã, Senhor toca também, porque nós não aceitamos mais, traz para a luz agora, é para se manifestar agora, e não resistir, chorabacantorobassu, você que tem atuado, nessa vida amorosa, você que prende, essa pessoa no mundo espiritual, para ela não ser feliz, com ninguém, para essa pessoa, não dar certo com ninguém, para essa pessoa, viver em um relacionamento, amarrado, amarrada, e eu sei que eu falo, com alguém específico, você que vive, num relacionamento tóxico, essa pessoa que faz mal, para você, nesse relacionamento, e você não consegue sair, há um laço emocional, sim, pelo relacionamento, pela convivência, mas é algo tão forte, que você não consegue, se desprender, porque foi amarrado, na feitiçaria, foi amarrado, por causa que foi invocado, espíritos, para amarrar isso, talvez eu estou falando, essas palavras, e você lembra, de alguém, um filho, uma filha, um neto, uma neta, uma pessoa, que você conhece, você vê a pessoa, no relacionamento, sendo humilhado, humilhada, destruído, destruída, e essa pessoa, não tem força, para sair, eu dou uma ordem, neste momento, em nome, do Senhor Jesus, perca a tua força, perca a tua influência, eu dou uma ordem, também, na autoridade, que há, no nome, de Jesus, todo decreto, maligno, satânico, para você, não dar certo, com ninguém, não romper com ninguém, não ser feliz com ninguém, viver amargando, a solidão, viver amargando, a carência, em nome, de Jesus, que todo decreto, de solidão, e carência, se encerre, que a pessoa, de Deus, seja agora, tocada, aonde ela está, e que venha, no seu caminho, traz Senhor, o melhor de Deus, para o teu filho, traz, o melhor de Deus, para a tua filha, Senhor, oro, também, Senhor, pelos casais, que já estão, unidos, meu pai, com o compromisso, mas, a brigas, a discussões, a desentendimento, talvez, já há traição, talvez, está perto, porque tem ameaças, de divórcio, de separação, Senhor, talvez, já ouve, e hoje, a pessoa, ora, pela restauração, o amante, que entrou, a amante, que entrou, nós, damos ordem, para essa força maligna, demoníaca, de rituais, de feitiçaria, de bruxaria, de encantamentos, seja destruída agora, essas obras, seja destruídas agora, essas obras, Senhor, declaramos, meu pai, que na vida, financeira, abra os céus, meu pai, revela, a tua bondade, revela, a tua misericórdia, estende as mãos, assim irmãos, diga assim, Senhor, eu quero receber agora, nas minhas mãos, a resposta, desta campanha, para a minha vida, financeira, agora, você vai, determinar, o que é, que você está pedindo, Senhor, ouve, o que o teu filho, vai falar, ouve, o que a tua filha, vai falar, em relação ao financeiro, agora, eu quero que o Senhor, libera os anjos, ministradores, agora, porque, não dá mais, para as trevas, prevalecer, é para destruir, toda obra maligna, Senhor, de miséria, de amarração, de pobreza, o que perpetua, essa pessoa, em dívidas, o que faz, essa pessoa, meu pai, ser uma pessoa, travada, na vida financeira, talvez, eu estou falando, com pessoas, que tem preparo, tem estudo, tem curso, tem um monte, de coisas, tem graduações, tem mestrado, tem inteligência, tem estratégias, mas, não entende, porque, que não consegue conquistar, não entende, porque, que não vai, que não funciona, outras pessoas, menos capacitadas, que não tem habilidade, a destreza, que o teu filho, a tua filha, tem tão prosperando, eu declaro, agora, que toda essa amarração, seja quebrada, agora, destruída, agora, todo o mal, espírito, que tranca, que amarra, que dificulta, que bloqueia, que recebeu, que foi pago, que foi invocado, que foi adorado, para entrar na vida, dessa pessoa, amarrar tudo, para ele perder tudo, para ela perder tudo, ou nunca conquistar nada, nós repreendemos você, agora, te manifesta, para tu sair, solta, esta causa judicial, de pensão, de indenização, de aposentadoria, de herança, direito trabalhista, essa propriedade, que o teu filho, quer alugar, que a tua filha, quer alugar, que o que quer vender, e o negócio, fica amarrado, toca agora, Senhor, a porta de emprego, que não se abre, abre agora, Jesus, o que estiver em trevas, gerado, em cruzilhada, em mata virgem, no cemitério, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, num templo, num terreiro, numa casa, numa fazenda, que entidade foi, que demônio foi, que espírito recebeu, acabou, acabou, perca a tua força, perca a tua influência, leva, todo o teu mal, embora, e as obras, que você tem realizado, que tem manifestado, na vida, dessa pessoa, seja na finanças, na vida financeira, seja na saúde, seja na vida amorosa, seja um trabalho, para destruir a família, tudo isso, em nome de Jesus, nós quebramos agora, em oração, declaramos agora, todo este mal, destruído, saia, saia, e não resista, não resista, solta, profetizamos agora, a libertação, profetizamos agora, a cura, em nome, de Jesus, dê uma salva, de palmas, para Jesus, glória a Deus, pode se assentar, fica à vontade, os irmãos, aqui na internet, continua aí, Fernando, agora vai, pode vir Fernando, vai trazer uma palavra, marca o joinha, marca o gostei, compartilha, manda para todo mundo, todo mundo, tá bom, em oração, a gente continua, a campanha está em pleno vapor, não pare, continue, vá até o final, que Deus vai honrar, amém, vamos receber a igreja, o Fernando, com a salva de palmas, para Jesus, Agradeço a oportunidade, de estar aqui, amém, salva de igreja, que é o Senhor Jesus, e eu gostaria, de estar convidando, que os irmãos, possam estar abençoada, na Bíblia, lá em João, capítulo 4, versículo 23, João, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, mas a hora vem, e é agora, é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura, a tais, que assim o adorem, Deus é espírito, e importa, que os que adorem, o adorem em espírito, e em verdade, bom, aqui nessa palavra, fala que, Deus, está procurando, verdadeiros adoradores, adoradores que adorem ele, em espírito e em verdade, e, antes disso, para entendermos, o que é, é, adorar em espírito e em verdade, precisamos entender, o que é adoração, é, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão pela internet, quando a gente vem à igreja, a gente vem ao culto, nós viemos cultuar, nós viemos adorar a Deus, e esse é o papel, pelo qual, a gente se reúne, aqui na igreja, cada um de vocês, vem, em busca, de, com o único foco, adorar a Deus, a palavra, ela serve justamente para isso, para conhecermos Deus, a palavra serve para conhecermos, para podermos adorar, pois como podemos adorar a Deus, se não o conhecemos, a palavra, ela está aqui, para aprendermos mais de Deus, temos mais intimidade com Ele, e adoração, ela é o principal objetivo, do cristão, o principal objetivo, pois, quando um grupo de pessoas, se reúne com um único propósito, uma única visão, coletiva, forma-se um egregor, um ambiente, com a força espiritual, coletiva, com um único propósito, e objetivo, servir e adorar a Deus, quando estamos juntos, nós, com um único propósito, com um único objetivo, somos muito mais fortes, do que quando estamos sozinhos, quando estamos sozinhos, é muito mais fácil cair, é muito mais fácil pecar, é muito mais fácil julgar, mas quando estamos juntos, estamos unidos, a força é maior, a união é maior, por isso, viemos à igreja, a buscar a Deus, sem interrupções, quando viemos, vamos, a algum local, sem um foco, sem um propósito, a gente não faz nada, a gente presta atenção, em tudo, menos, o que é necessário, pois, quando você vem à igreja, sem um objetivo, sem um foco, você vai prestar atenção, no irmão que está conversando, você vai prestar, atenção nas roupas, da irmã, que está vestindo, você vai prestar atenção, em cada detalhe, menos, no que é importante, que é adorar a Deus, e isso é muito importante, pois, o papel, do cristão, é adorar a Deus, pois o homem, ele não foi criado, para sofrer, não foi criado, para trabalhar, não foi criado, para ir para a guerra, a mulher também, não foi criada, para sofrer, entendemos, que Deus, criou o homem, para viver, no jardim, no Éden, para viver em paz, para viver em comunhão, com Deus, lá ele não precisava, caçar animais, para matar, para comer, para se alimentar, não, ele tinha tudo na mão, era só pedir, pai, eu quero, ele tinha, tudo, tudo era simples, entende, que o ser humano, foi criado, para estar lado a lado, com Deus, para ser filho, para servir a Deus, e quando o pecado, entrou, tudo isso mudou, pois, antes, estávamos em comunhão, com Deus, hoje em dia, com o pecado, nós temos que, tem que ter uma ponte, para estarmos com Deus, pois onde está o pecado, não está Deus, se estamos com o pecado, Deus está ali, eu estou aqui, eu estou com o pecado, como que eu vou chegar até ele, adorando, orando, buscando, é assim que chegamos a Deus, é, buscando ele verdadeiramente, e, vamos entender o que significa a palavra, adorar, no hebraico, pronuncia-se, avodar, que tem como significado, serviço, trabalho, servir ou prestar culto, ou seja, a mesma palavra para adorar a Deus, é a mesma para servir a Deus, isso, que estamos fazendo, é, servir a Deus, vir ao culto, para cultuar a Deus, fazer uma oração a Deus, adorar a Deus, cantar a Deus, ler a Bíblia, com o propósito de servir, com o propósito que não é para a gente, mas sim para ele, é adorar a Deus, vocês compreendem que, para Deus, ele nos deu, o único propósito, servir a Deus, e como podemos servir a Deus, ajudando o próximo, quando você ajuda o próximo, quando você ajuda o seu irmão, quando você faz, o objetivo da palavra, que é, servir, que é adorar, mas o problema de hoje, é que, muitas igrejas são vazias, é porque o cristão, não quer servir, ele quer ser servido, não queremos tirar da gente, para dar para outra pessoa, não queremos ver, o outro, melhor do que a gente, a gente quer se ver bem, a gente quer ver, numa situação favorável, mas o próximo, a gente não quer tirar, da gente, para dar para o próximo, a gente não quer, abaixar nossa cabeça, e ajudar, o mendigo, não quer ajudar, é uma pessoa necessitada, porque pensamos, eu não tenho condição, de fazer isso, eu não posso ajudar ele, outra pessoa, tem que fazer, uma pessoa melhor, uma pessoa com coração melhor, não, Deus nos chamou, com o único propósito, servir, e, ser servido, é para, para quem não tem, o propósito, de adorar a Deus, pois, Deus, fala que, os humilhados, serão exaltados, pois, não importa, se você está lavando, o chão da igreja, e, você se sentir, envergonhado com isso, para Deus, a pessoa que lava o chão da igreja, a pessoa que ora, a pessoa que canta, a pessoa que, fala a palavra, busca a palavra, todos, todos são iguais, pois, todos somos humanos, todos erramos, todos pecamos, e, para Deus, o que nos difere, é adoração, é isso que tira o pecado, pois, quando estamos em pecado, o que nos lava, o que nos tira, a sujeira, é Deus, é buscar Deus, pois, quando estamos no pecado, se a gente, não buscar a Deus, não ler a Bíblia, não, não orar, não buscar a Ele, a gente, só vai se sujar, só vai se perder, a gente não vai querer, mais saber de Deus, pois, Deus, Ele, Ele quer 100% da gente, e, o conceito essencial, do que é adoração, se expressa pelas ideias de reverência, serviço, adoração, em breve profundo amor, e respeito, adorar, significa expressar honra a Deus, por meio da devoção, reverência e genuína, é a expressão mais sincera e profunda de relacionamento cristão, é necessário, palavra, ser honesto, pois, na obra de Deus, não podemos tentar mentir, pois, a gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar nossos líderes, pode enganar o irmão, pode enganar os pais, mas, Deus, não podemos enganar a Deus, nós podemos vir aqui, arrumados, podemos vir, tendo, fazendo tudo, esteticamente, por fora, está tudo certo, mas, na nossa casa, está tudo certo, na nossa vida, está tudo certo, não está, Deus nos conhece perfeitamente, não adianta a gente tentar enganar a Deus, passar a perna em Deus, pois, é impossível, pois, eles nos conhecem, melhor que nós mesmos, Deus, Ele sabe, quando estamos mentindo, Deus sabe, quando estamos servindo, com o propósito de, de, se sentir orgulhoso, quando damos uma oferta, e falamos, ó, eu dei tal quantidade, ó, eu dei muito, eu ofertei muito, Deus não quer isso, Ele não quer que a gente, faça para se sentir, servir, para se sentir orgulhoso, vocês estão compreendendo, que Deus, Ele quer que, o íntimo, Ele quer intimidade com a gente, pois, quando a gente, busca a Deus, verdadeiramente, a casa, estando em casa, estando no trabalho, estando na rua, estando nos amigos, estando na igreja, somos iguais, não mudamos as nossas atitudes, quando servimos, verdadeiramente a Deus, se, se somos fiéis a Deus, na igreja, vamos ser fiéis a Deus em casa, seja onde for, pois, é necessário, compromisso com Deus, pois, Deus, se a gente faz um voto, com Deus, Ele não vai se esquecer, a gente pode até se esquecer, do voto, da promessa, mas, Deus não se esquece, quando a gente, faz uma promessa, para um amigo, a gente, acaba, acaba não cumprindo, mas, está tudo bem, mas, com Deus, com a obra, a coisa é séria, é diferente, pois, o mundo espiritual, é sério, é real, a obra, é real, não é brincadeira, não basta simplesmente, falarmos, somos cristões, e está tudo certo, não, qualquer erro, que nos tira, da presença de Deus, causa a morte, pois, o pecado, a consequência do pecado, é a morte, e, Satanás, ele está todo o tempo, trabalhando, trabalhando, para que, pequemos, Satanás, ele não obriga, que você peque, ele, ele, oferece um prato, para você, quando você está, com fome, você consegue imaginar, Satanás, com um banquete, assim, todo, cheio de pecados, cheio de fornicação, de prostituição, tudo, quanta coisa ruim, e a gente, ele não obriga a gente, a pegar, a comer, mas, nós, que sentimos vontade, nós, que somos atraídos, e pecamos, e, isso, é algo, muito importante, pois, o reino, é conquistado, pelo esforço, pois, fala que, a porta, é estreita, por que, que a porta, é estreita, para entrar no céu, a porta é pequena, ela é bem apertada, porque, não podemos levar tudo, não podemos levar nossos pecados, a gente não pode levar aquele pecadinho, que a gente esconde, aquele pecado de estimação, a gente não pode levar ele, a gente não pode levar aqueles amigos, de curtição, aqueles amigos, que só ligam em, fazer coisas, que, não são apropriadas, sabe, os nossos pecados, a gente tem que, tirar ele, remover ele, todos os dias, mas, nós somos humanos, nós falhamos, nós pecamos, mas, Deus sempre está de braços abertos, para, para nos perdoar, é interessante, que mesmo que, a gente vá, cometer o mesmo pecado, amanhã, mesmo daqui a uma hora, a gente vai cometer o mesmo pecado, Deus nos perdoa, mesmo Deus sabendo, que a gente daqui um dia, dois dias, a gente vai voltar, ao mesmo a prática, Deus nos perdoa, se a gente tiver, um verdadeiro arrependimento, se a gente tiver, uma verdadeira adoração, pois, a adoração, ela, é a expressão, de reverência, de, de falar, Senhor, tu és santo, e eu não sou, tu és perfeito, tu és maravilhoso, e eu não sou, sabe, a adoração é isso, é expressar o amor, que você sente por Deus, e Deus gosta, Deus gosta, quando, falamos a ele, tu és perfeito, tu és justo, Deus gosta, de um elogio, Deus gosta, que, sejamos transparentes com ele, pois, quem ama, elogia, quem ama, não expressa somente em palavras, expressa em ações, quem ama de verdade, não adianta falar, eu te amo, e, bater na pessoa, não adianta falar, eu te amo, e desvalorizar a pessoa, para Deus, o que importa, são nossas ações, são, é o simples ato, de você abaixar a cabeça, orar, jejumar, buscar a ele, servir a ele, isso, é adorar, e, como diz, em João, capítulo 23, 24, o Senhor, exige, que adoramos a Deus, em espírito, e em verdade, pois, somente assim, poderemos conquistar, a sua provação, mas, a grande pergunta, é, como adorar a Deus, em espírito, e em verdade, adorar a Deus, e servir a ele, e se prostar, diante dele, no Velho Testamento, quando uma pessoa, se prostra, com a cabeça para baixo, ela está adorando, servindo a Jesus, quer que nos prostemos, diante dele, e, como foi dito aqui, no Velho Testamento, quando uma pessoa, tinha um ato, de abaixar a sua cabeça, se ajoelhar, ela está servindo, ela está adorando, se prostando, e isso, é adorar, mas, a adoração, ela depende, não simplesmente, dos nossos atos, de levantar a mão, bater palma, rodopiar, gritar, não, ela depende, do nosso coração, do nosso sentimento, deve estar ligado, a nossa mente, deve estar ligada, não adianta, a gente fazer, o reboliço, dançar para Deus, mas, o nosso coração, nossa mente, não é adorar a Deus, é simplesmente, fazer, porque o irmão, está fazendo, ou, muitas das vezes, temos vergonha, de orar, porque, o irmão, vai escutar, que eu estou pecando, ele vai escutar, a minha oração, e a gente sente vergonha, Deus, ele não quer, ele não quer, 100%, então, não adianta, fazermos, simplesmente, abaixarmos, nossa cabeça, mas, não estarmos, com o coração, aberto, para ele, e não adianta, a gente, estar com o coração, aberto, e não fazer nada, simplesmente, ficar sentado, parado, com os olhos fechados, e orando, assim, Deus, ele quer ouvir, suas palavras, Deus, ele quer ver, seus gestos, Deus, quer ver você, ajudando, servindo a obra, os simples atos, de você estar orando, pelo seu vizinho, você estar orando, pelo irmão, que não está vindo, na igreja, você estar orando, para um amigo, para um familiar, os simples atos, de você estar dizendo, Jesus te ama, é adoração, é servir a Deus, pois isso é a obra, a obra, ela não é feita, apenas de uma pessoa, não é só o pastor, que carrega, a igreja nas costas, sozinho, não, pois, se fosse somente ele, não teria igreja, a igreja é composta, por todos nós, pois somos uma unidade, pois, o que adianta, estar uma pessoa, puxando um carro, e fazendo toda sua força, aquele carro, não vai sair do lugar, mas se juntarem, muitas pessoas, muitas, e fazendo pouco esforço, aquele carro sai, vocês compreendem, se nos unirmos, com o único propósito, seja, quando o irmão está enfermo, é, trazer a cura, seja, para ajudar as pessoas, que são necessitadas, seja, fazer uma ação de caridade, a obra anda, a obra flui, e, o lugar, onde as pessoas, devem adorar a Deus, não importa, podemos adorar a Ele, seja na igreja, em casa, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, pois não basta buscarmos Ele, somente na igreja, devemos andar nos seus caminhos, em todos os lugares, em todo o tempo, às vezes, a gente pensa o seguinte, quando, pecamos, a gente fala, não, eu acabei de pecar, agora, não adianta pedir perdão, o que eu vou fazer, eu vou pecar mais, eu já estou na lama, eu vou me sujar mais, nós, pecamos, todo o tempo, mesmo, inconscientemente, mesmo não querendo pecar, a gente peca, tendo um simples pensamento, a gente peca, tendo um simples ato, que magoa aquela pessoa, a gente peca, então, o que devemos fazer? Devemos estar lado a lado, ser transparente com Deus, e quando pecarmos, devemos, sabe, entrar no nosso quarto, e orar, falar com Ele, Deus, eu pequei, eu errei, e realmente, gerar um fruto de arrependimento, pois, não adianta, a gente se arrepender, e fazer aquele pecado, várias e várias e várias vezes, não adianta, porque não estamos arrependidos, de verdade, e, o vício, a iniquidade, é algo, que destrói a vida, a pessoa se sente culpada, pelo que ela está fazendo, a pessoa, ela se sente ruim, mas ela não consegue parar, e, nesses momentos, quando estamos precisando de ajuda, não devemos, falar, para o nosso vizinho, de cerveja, não, a gente deve falar para Deus, não devemos falar para um conhecido, para um desconhecido, não, a gente deve falar para Deus, ou para alguém que você confia, pois, o ser humano, a gente pode confiar nele, e aquela pessoa pode se desapontar, aquela pessoa, pode falar, aquilo que você, soltou para ela, liberou para ela, aí você se sente com raiva, e, por isso, Deus, Ele, Ele nos conhece, e, às vezes, você fala, aquilo que você sente, para uma pessoa, e ela vai espalhar para todo mundo, a gente vai sentir raiva da igreja, vai sentir, eu falei para aquele líder, e o que ele fez, ele não me ajudou, ele me criticou, me humilhou, e, é por isso que devemos, confessar nossos pecados, para Deus, ou para alguém que a gente confia, que é, servo de Deus, que tem uma experiência, uma maturidade, com Deus, e lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11, só um momento, Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, e clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, honra, e poder, e força, ao nosso Deus, para todos sempre, amém. aqui, fala que os anjos, eles se prostam, diante a Deus, adorando, buscando, verdadeiramente, pois, quando, nós estamos aqui, com um propósito, cada um, tem um dom, entregado por Deus, as vezes você pensa, não, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, não, você tem um dom, você é especial, você é importante para Deus, pois Deus, ele chamou a todos, ele chamou o drogado, ele chamou o traficante, ele chamou o pedófilo, ele chamou a todos, mas, nem todos, vieram, buscar a ele, nem todos, vieram, adorar a Deus, isso que nos disfere, de todos, que estão lá fora, todos, que estão no pecado, é porque, o que quer, buscar a Deus, ele vai até Deus, não adianta, a gente deitar, na cama, e, simplesmente, esperar que Deus, desça do céu, e, dê o milagre, e faça tudo, se a gente, não merecer, não buscar, entende, não adianta, a gente, querer, que Deus, venha até nós, sem buscarmos, quem começa, buscar a Deus, somos nós, não é Deus, que começa, nos buscando, somos nós, que buscamos a ele, nós, que temos a iniciativa, de dizer, Deus, me ajuda, Deus, me socorre, Deus, eu preciso de você, e, é isso que Deus quer, ele quer, que a gente busque a ele, pois, não é Deus, que precisa mais da gente, é nós, que precisamos mais dele, nós, que necessitamos, da proteção dele, nós, que precisamos, do amor dele, pois, Deus, ele é pai, Deus, ele, ele é justo, pois, Deus, ele não está do lado, ele não é, ele é neutro, em relação, a quem é, pecador, e, não, perdão, Deus, ele é neutro, a questão, a pessoa é boa, ela é boa, mas, e a pessoa, ela é má, ela é mal, mas, se aquela pessoa é má, buscar a Deus, aquela pessoa vai receber o milagre, e aquela pessoa é boa, não buscar a Deus, mas ela é boa, ela não vai receber, por quê? Porque ela não buscou a Deus, entendeu? Deus, ele é justo, naqueles que o servem, naqueles que o buscam, Deus, ele vai abençoar, a quem pede, e, as palavras de Deus, nos mostram o caminho da prática, quando oramos, devemos ter o cuidado, de falar com Deus de coração, falar honestamente, e confiar a Deus, nossas dificuldades, prática e estado real, e quando olhamos a Bíblia, cantamos hinos, frequentemente a igreja, ouvimos sermões, nosso coração deve se concentrar, em buscar a verdade, buscar a iluminação, e esclarecimento do Espírito Santo, e contemplar as palavras de Deus, é, como foi dito aqui, devemos buscar, de coração, em verdade, pois, sabe, quando, não adianta, quantos anos você vem à igreja, cinco anos, dez anos, seu coração não está aberto, para receber a palavra, você nunca vai mudar, pois, se você está disposto a mudar, você tem que, começar, a, mudar, pela mente, pelas ações, pois, ninguém se torna, se torna diferente, de um dia para a noite, não, há um processo, e esse processo, é feito aqui na igreja, é feito nas nossas vidas, no cotidiano, buscando, adorando, sabe, lendo a Bíblia, a gente vai, ganhando conhecimento, ganhando autoridade, e, ser cristão, não é, algo, que acontece, de uma hora para a outra, não é, não, não é simplesmente, você chega aqui na frente, e fala, eu aceito Jesus, e, continua com os mesmos atos, sua vida vai continuar a mesma, pois, depende da gente, pois, Deus, ele só quer que a gente faça, a parte nossa, pois, a dele, pode ter certeza, que ele vai fazer, e, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, bom, eu enrolei um pouco, para começar a palavra, mas, a palavra que eu escolhi, falar, é, a pecadora, que ungiu os pés, de Jesus, e, a partir do versículo 36, do capítulo 7, de Lucas, diz o seguinte, e rogou-lhe, um dos fariseus, que comesse, com ele, e, entrando, em casa, do fariseu, assentou-se à mesa, capítulo 30, versículo 37, e, eis que uma mulher, da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso, de alabrasto, com um guento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés, regar-lhe os pés, com lágrimas, e enxugava-lhes, com os cabelos, da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes, com um guento, quando isto, viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este, fosse profeta, bem saberia, quem é, qual é, a mulher, que lhe tocou, pois, é uma pecadora, e respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, e disse, diz, mestre, um certo credor, tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos, de dinheiro, e outro cinquenta, e não tendo eles, com o que pagar, perdoou-lhe a ambos, diz, e pois, qual deles o amará mais, e Simeão, respondendo, disse, tenho para mim, que aquele, que a quem mais perdoou, e ele lhe disse, julgaste-te bem, e voltando-se para a mulher, disse, a Simeão, vês tu, esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água, para os pés, mas esta regou-me, os pés com lágrimas, e mostrou, e enxugou, com seus cabelos, bom, parando por aqui, é, o contexto, Simeão, era um, um fariseu, o que é um fariseu? ele era um homem, que entendia a palavra, ele era um homem, que, todos viam, como um homem, de autoridade, um homem, com um são, pois, ele era um homem sábio, que entendia a palavra, de Deus, naquela época, os fariseus, eram, ó, os top, e, o Simeão, ele sabendo que Jesus, estava naquela cidade, ele convidou, a Jesus, para estar, indo, a um jantar, mas Simeão, ele não queria, chamar a Jesus, para adorar ele, para buscar ele, não, ele queria testar, saber se aquele, realmente, era filho de Deus, ele queria saber, se Jesus, era realmente, filho de Deus, ele queria testar Jesus, ele queria, estar perto de Jesus, de alguém importante, pois ele, se sentia importante, e aí, que tal o erro do Simeão, pois, todos somos iguais, e quando chegou, a mulher pecadora, ela, sabendo que Jesus, iria estar, naquele jantar, ela, rapidamente, ela, foi de encontro a Jesus, e é muito, é muito emocionante isso, pois, aquela mulher, ela era uma pecadora, naquela época, é, como diz a palavra, a mulher é sábia, edifica a casa, e, o oposto da mulher tola, ela destrói a casa, e, aquela mulher, era vista como todos, por todos, a pecadora, ela passava, a pecadora, e, naquela época, as pessoas, se afastavam, do, das pecadores, dos pecadores, eles não, queriam estar perto, e, Jesus, se afaste a face, com aquela mulher, Jesus, tocou naquela mulher, e, os fariseus, se perguntando, ele não é, ele não é profeta, ele não é filho de Deus, porque, se ele fosse filho de Deus, ele ia saber, que aquela mulher, é uma pecadora, ele ia saber, que ela, ela comete pecados, que aquela mulher, é suja, ela é impura, mas, Jesus, ele não se importa, com o pecado, ele se importa, com o nosso, em primeiro lugar, Deus, ele ama o pecador, ele não é o pecado, Deus, ele nos cuida, ele nos limpa, e, aquela mulher, ela, ela, adorou, ela se prostou, a Jesus, ela, começou a derramar, lágrimas de Jesus, ela começou, a adorar a Jesus, e, aquelas lágrimas, eram lágrimas de felicidade, eram lágrimas de alegria, porque, Jesus aceitou, mesmo ela sendo, uma pecadora, mesmo todos, sabendo, que ela era uma pecadora, ela, ela, foi aceita por Jesus, e, entendi, que isso começou, pela fé, pois, ela sabia, que ela era uma pecadora, mas, mesmo assim, na sua mente, ela falou, eu vou adorar a Jesus, eu vou lá, e vou me prostar a ele, eu vou ungir a Jesus, mesmo, sabendo que, ela podia ser, negligenciada, podia ser julgada, ela, ela teve fé, e acreditou, que Jesus ia acolher ela, e ele acolheu, e, continuando no versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simeão, vez tu esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mus, enxugou com os seus cabelos, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com o guento, por isso te digo, que os seus muitos pecados, lhe são perdoados, porque, quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, e disse a ela, os teus pecados, te são perdoados, e os que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este, que até perdoa pecados, e disse a mulher, a tua fé, te salvou, vai-te em paz, bom, a tua fé, te salvou, os pecados daquela mulher, foram perdoados, no simples momento, que ela falou, eu vou adorar a Deus, no simples momento, que ela concretizou, esse ato, de adorar a Deus, Jesus, a perdoou, e, é algo simplesmente fantástico, pois, aquela mulher, ela ungiu a Jesus, ela deu tudo de si, ela, a palavra diz, que ela, 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 deu um ósculo a Jesus, que é, o ósculo, era beijar, era um ato de ser bem-vindo, naquela época, e Simeão, não, não tratou Jesus bem, Simeão, ele não cuidou de Jesus, não deu o ósculo, ele não limpou os seus pés, mas, aquela mulher, ela adorou verdadeiramente, aquela mulher, ela enxugou, as lágrimas, com seus cabelos, pois, as lágrimas, não estavam planejadas, para aquela ocasião, e, não tendo com que, secar os pés de Jesus, ela usou, seus próprios cabelos, que, naquela época, era uma coisa inapropriada, de se fazer, mesmo assim, ela teve intimidade, de, se entregar, 100% a Jesus, e, aquela mulher, deu o seu melhor, pois, o, ela ungiu, com o guento, o auge, da adoração, daquela mulher, nos pés de Jesus, ela simplesmente, ungiu seus pés, e, estava sendo o melhor, que tinha para Jesus, pois, aquele, aquele, o guento, que ela usou, era tudo, que ela tinha, de mais valioso, era aquele guento, e, ela, deu tudo de si, e, essa palavra, que, eu tenho, a dar, é entregar, verdadeiramente, tudo, pois, isso, que é ser, um verdadeiro adorador, é, servir a Deus, verdadeiramente, e, eu agradeço a oportunidade, amém. daquela mulher, euisha, que é a Deus, em uma pessoa, que é a Senhor, que é a Deus, que é a Deus,